Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a Rede Pedagógica e mais precisamente a 14ª semana Rede Pedagógica essa formação continuada em educação que é a mais elogiada da internet isso mesmo, essa é a melhor formação porque você faz parte dela e já quero mandar aqui abraço para Ferreira, Ana e Maria que está chegando Alves Hernanda, Sheila.Fernanda.Nascimento, Mag.Gomes27 sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a Semana Rede Pedagógica que já está na 14ª edição é uma formação continuada para educadores em educação para famílias também, para acadêmicos e que é totalmente gratuita e que tem o certificado de 120 horas para se inscrever gratuitamente, acesse www.redepedagogica.com.br isso aí pessoal, www.redepedagogica.com.br quantas emoções já sentimos aqui, já experimentamos aqui nessa Semana Rede Pedagógica nessa 14ª edição e tem muito mais coisa boa para vir nós estamos aqui no minicurso Liderança e Educação com o professor Dr. Lino de Macedo que é livre docente da Universidade de São Paulo livre docente em psicologia uma das maiores referências da América Latina em psicologia do desenvolvimento e o que tem a ver psicologia do desenvolvimento com liderança, gente em educação, tudo a ver e o professor Lino está nos mostrando isso aqui eu já vou aqui introduzindo o professor Lino de Macedo não quero perder nenhum minuto dessa nossa oportunidade desse nosso encontro aqui acadêmico nessa noite ele deve passar daqui a pouquinho não vi solicitação aqui ainda do professor Lino que é sempre muito pontual ele já estava antes das 7 horas já à disposição e mandando mensagem eu mostrei esse livro aqui pessoal olha só Desafios da Liderança está vendo? Desafios da Liderança 10 leituras essenciais de Harvard Business Review olha que legal, gente é o que há de melhor no mundo em termos de textos sobre liderança textos ancorados em pesquisas em pesquisas da melhor qualidade é isso que nós estamos trazendo aqui para você na 14ª semana Rede Pedagógica e aqui com o professor Lino de Macedo gente, nós colocamos alguns capítulos desse livro o que nos permite a legislação de direito autoral no curso para vocês acessarem quem quiser comprar o livro nós recomendamos porque são textos curtos precisos e profundos que vão fazer diferença aí na sua vida seja você um estudante de pedagogia seja você pai de criança que estuda seja você uma educadora uma professora uma diretora esse livro é bastante interessante deixa eu ver se eu encontro aqui o professor Lino tem muitos comentários passando certamente virá um comentário aqui do professor Lino e nós vamos aproveitar para clicar no comentário dele e introduzi-lo nessa live pessoal olha só eu mostrei aqui ontem para vocês esses livros olha só livros autografados do nosso querido Pedro Bandeira isso mesmo Pedro Bandeira vem amanhã participar aqui da 14ª semana rede pedagógica pessoal eu quero mostrar aqui para vocês também o que chegou hoje aqui para a gente olha só olha só essa eu não vou isso aqui é um segredo não vou contar para vocês o que é no final da programação de hoje a Erika vai abrir isso aqui e vai mostrar para vocês tá é prêmio que vai ser sorteado e é prêmio muito bacana tá gente é algo muito legal fiquem atentos só para participar dos sorteios é só clicar é só acessar www.redepedagogica.com.br barra sorteios quero mostrar aqui também gente um livro tá até embrulhadinho eu vou desenbrulhar para mostrar para vocês eu já falei aqui para vocês que nós chegamos a fazer contatos com essa professora que é autora desse livro ela estava já pessoal pronta para participar da sétima semana rede pedagógica que foi sobre alfabetização achei o professor lino aqui mas infelizmente ela não pôde participar gente esse livro alfaletrar nós super recomendamos tá você pode comprar em qualquer livraria inclusive na loja da profa boa noite e lino tudo bem a magda soares maravilhosa maravilhosa não é mesmo lino maravilhosa eu estava aqui falando professor que esse livro está disponível em qualquer livraria inclusive em www.lojadaprova.com.br com preço bastante baixo uma promoção é um material que realmente faz diferença nós falamos aqui ontem né professor lino sobre a importância da alfabetização e no letramento a luz da teoria do Piaget e também né na teoria aí do David Rook sobre liderança porque é preciso saber perceber o ambiente os fenômenos e as pessoas não é isso professor? exatamente o alfabetização o tema da alfabetização é muito interessante sobre muitos aspectos porque assim não é Edivaldo nós nascemos nós somos seres de linguagem nós nascemos com a capacidade por exemplo de falar qualquer língua né independentemente da nossa raça gênero sexual da nossa condição física etc a gente aprende qualquer língua no sentido oral da verbalização da fala da comunicação oral né mas nós não nascemos a cultura textual é muito recente na história da humanidade ela tem aí 5, 10 mil anos se tanto né então ela é um processo sociocultural sofisticado ela ela supõe um período de de gestação muito longo e muito rico por exemplo imagina você uma criança que desde desde a barriga da mãe escuta histórias né ouve sons né tem uma mãe que cuida do 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 de prover um ambiente de gestação bom para o seu filho que quando ele nasce está num ambiente rico né eu estou vendo que amanhã vai ter contação de histórias livros de histórias a criança vê os pais praticando aspectos da cultura textual isso isso a criança tem acesso a objetos da cultura textual lápis borracha tinta caneta lapiceira enfim livros para mexer enfim objetos da cultura textual por outro lado infelizmente há crianças que seus pais mal e mal sabem ler e escrever né que seus pais são pobres de recursos nesse sentido e que elas não têm portanto esse período de 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 fertilização vamos dizer assim e e quando chegam no na aprendizagem propriamente dita da 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 leitura e da escrita elas têm elas estão defasadas tem dificuldades né por isso que é hoje nós temos muitos muitas metodologias muitas estratégias né de de alfabetização e de fato né entrar no mundo textual faz diferença né e de fato no Brasil a professora Magda Soares é uma se você perguntar aí para qualquer alfabetizador me fale cinco nomes me fale de cinco lideranças para falar o nosso termo neste campo certamente ela fica na lista não tenho nenhuma dúvida disso e e então e você vê olha a a a cultura digital ela favoreceu muito a leitura escrita por outro lado é muito interessante isso a cultura digital ela recupera elementos da cultura oral de forma muito poderosa por exemplo hoje você eu vou exagerar no argumento para poder para poder estressar vamos dizer assim o problema você não precisa saber ler e escrever para se comunicar porque no whatsapp por exemplo você fala você escuta você responde você não precisa ler nem escrever basta você saber falar e ouvir e manejar os botõezinhos lá de fala isso é interessante porque permite a comunicação à distância facilita a comunicação entre pessoas que tem uma baixa um baixo uso da leitura e da escrita por outro lado isso não significa que ler e escrever deixaram de ser importante eles continuam super 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 importantes porque por outro lado a cultura digital cada vez mais ela favorece procedimentos de leitura e de escrita nós temos aí inclusive a inteligência artificial que gera textos em linguagem natural a partir de banco de dados e informações enfim é um a cultura textual está conhecendo uma uma otimização uma sofisticação na geração de textos correção né hoje é fácil você os editores de textos os processadores de textos facilitam muito procedimentos de escrita apontam erros corrigem fazem auto-correção enfim agora isso não dispensa o estudo a dedicação não dispensa a liderança para ficar no nosso tema né de pessoas por exemplo como a professora Magda Soares e tantas outras aí que felizmente nós temos no Brasil ah muito bem pessoal nós estamos aqui com o Lino de Macedo o minicurso Liderança e Educação na 14ª semana Rede Pedagógica cujo tema é liderança estou vendo o pessoal aí participando eu mostrei aqui professor o livro que você cita um dos livros que você cita no curso desafios da liderança e eu vou abrir aqui professor no capítulo 8 onde tem o texto do David Rook é muito interessante pessoal esse livro já recomendei aqui esse livro é uma síntese das teorias mais importantes que surgiram ultimamente sobre liderança e eu tenho certeza que vai funcionar para você na sua carreira na sua vida como disse que o Oscar Motomura olha como os ganchos vão aparecendo né Oscar Motomura falou de liderar-se a si mesmo não é mesmo professor isso é e aqui o David Rook vai mostrar como que a gente pode liderar a gente mesmo ele vai entrar nesse detalhe que é o que o professor Lino falou aqui ontem sobre lógica da ação é muito importante saber qual é o seu perfil né mas se você souber o que é lógica da ação como que as suas decisões como que a sua ação ela é produzida fica muito mais fácil você se liderar a si mesmo e se tornar uma pessoa melhor um professor melhor e uma liderança melhor não é isso professor Lino? exatamente a lógica da ação ela é muito interessante porque se pode observar por exemplo contradições contradições eu posso ser contraditório entre o que eu falo e o que eu faço entre o que eu falo e o que eu penso entre o que eu falo e o que eu sinto então essas inconsistências expressam aspectos da minha personalidade do meu jeito de me comportar a consistência a implicação entre as ações a responsabilidade então a ação tem uma lógica porque a gente fala ação no singular mas na verdade toda ação é múltipla você tem coordenação de ações voltando para a alfabetização você tem a relação entre as letras podem ser vogais consoantes as letras articuladas de certa forma compõem palavras as palavras articuladas de certas formas compõem frases as frases articuladas de certas formas compõem parágrafos então você tem a escritura tem uma lógica pede uma lógica uma consistência uma consistência gramatical uma consistência linguística uma consistência de gênero textual por exemplo se você vai escrever uma carta e não coloca certas informações a carta a carta fica fica bamba fica cambeta fica manca então a lógica é essa essa relação entre ações ações que podem se expressar como pensamento como fala como sentimento como emoção como pensamento e como ação no sentido de movimento de comportamento vamos dizer assim e essa lógica ela mostra como algo se estrutura qual é a lógica de um padrão de liderança como é que você abstrai pela observação pela atitude pelo comportamento pela lógica da ação aquilo que qualifica um perfil de liderança e esse capítulo do Huck é muito interessante porque ele descreve sete padrões sete formas de liderança muito valiosas exatamente as sete transformações da liderança e a palavra transformação Edivaldo a palavra transformação ela tem a ver com psicologia do desenvolvimento já que você se referiu a mim eu tenho a felicidade de ser sempre um professor de psicologia do desenvolvimento e desenvolvimento tem a ver com transformação aprendizagem tem a ver com aquisição com o domínio com o se sentir podendo fazer algo compreender algo se sentindo por isso que quem aprende tem potência se sente potente no sentido e o desenvolvimento são transformações que mudam a estrutura das coisas por exemplo quando ele quando ele passa do oportunista para o diplomata o oportunista é um líder que como ele fala que ele é muito bom nas emergências por exemplo nós tivemos aí um contexto de pandemia então uma pessoa que é oportunista no bom sentido porque na nossa cultura a palavra oportunista tem um sentido negativo né Edivaldo quer dizer oportunista é uma pessoa que se aproveita das situações não é bem-vinda essa palavra e eu acho interessante porque ele a lá piagê ele pega um aspecto que é positivo na liderança oportunista por exemplo que ele fala numa emergência nós vivemos situações de emergência a pandemia foi uma situação emergencial então quantas oportunidades apareceram quantos líderes puderam quantas pessoas se descobriram de repente vendedores ambulantes pessoas que se viram em casa que inventam formas de sobrevivência que eles nem imaginavam por essa oportunidade trazida pela 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 transmissão do vírus etc etc por outro lado o oportunista tem vida curta ele é flagrado ele é dispensável então é um tipo de liderança que tem um momento que tem um lugar que tem um espaço de de apresentação mas ele não dura muito e não pode durar muito porque muitas vezes de fato o oportunista se expressa como manipulador egocêntrico que se sente com muita força e isso não é bom a liderança ela ela precisa ter uma dimensão coletiva social que o oportunismo nem sempre nem sempre ajuda tem pessoas por exemplo que são muito oportunistas mas não duram muito tempo elas são flagradas no seu oportunismo e perdem o seu lugar não é por isso que o oportunista precisa evoluir precisa se transformar precisa melhorar o seu perfil de liderança muito legal pessoal estamos com o Lino de Paceiro e o Lino aqui no começo dessas jornadas aqui com ele na semana pedagógica ele trouxe uma mensagem muito importante que é a de que a escola precisa ser o locus da esperança um lugar onde se constrói a esperança sim quando você fala que as pessoas mesmo as pessoas que são tóxicas elas tem o potencial de se transformar de evoluírem de serem pessoas melhores isso realmente é uma mensagem de muita esperança eu gostaria professor que você de forma abreviada mostrasse pra gente quais são esses sete níveis de liderança e o que é que caracteriza cada um desses níveis perfeito então olha os sete os sete os sete os sete as sete lógicas de ação de um líder são oportunista diplomata especialista né o realizador o empreendedor o individualista o estrategista e o alquimista então vamos começar no oportunista né o oportunista ele como eu disse ele é bom nas emergências ele ele cria oportunidades ele busca oportunidades por isso que ele é um oportunista mas o aspecto negativo é que poucas pessoas seguem um oportunista a longo prazo elas logo descartam ele o diplomata né ele evita o conflito né e é aquele que 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 manera a situação que 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 obedece as normas do grupo que que não quer arrumar problemas que né o diplomata ele é um conciliador né e muitas vezes né em muitas situações por exemplo em discussões situações de muita tensão de muita disputa de de muitos conflitos né uma pessoa diplomata ele 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 tem um lugar ele é interessante né mas por ele ser diplomata muitas vezes ele tem dificuldade de tomar decisões difíceis e um líder precisa tomar decisões difíceis muitas vezes né decisões que se você é diplomata demais você se recusa a assumir certas posições eu te confesso Edivaldo eu muitas vezes acho que eu tento ser diplomata e nesse sentido eu faço eu deixo de fazer coisas que muitas vezes eu deveria fazer ou ter feito né eu às vezes eu acho que eu tenho a tendência de em situações de conflito ficar tentar ponderar os 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 aspectos positivos dos dois lados e fazer uma mediação aí que que conforta os dois lados e de fato não é isso evitar o conflito às vezes é interessante mas não por acaso porque veja o oportunista seria o nível 1 o diplomata é o nível 2 ou seja ele tem a lógica da ação é um pouco mais rica mas pode evoluir pode se transformar e qual é qual é a transformação do diplomata né é o especialista eu também isso sim eu gostaria de ser um especialista eu tento ser um especialista né estudar a PAG a vida inteira a problemática dos jogos na educação né se alguém me oferece um tema para estudar eu vou atrás estudo com gosto e tal o especialista ele ele é ele exerce um tipo de liderança e muitas vezes né o especialista ele busca conhecer ele valoriza o conhecimento né ele usa dados concretos para conseguir o consenso e o apoio ele é estudioso ele é um bom colaborador né e só que o especialista é muitas vezes eu espero que não seja o meu caso mas muitas vezes por ele ser especialista ele menospreza as pessoas que sabem menos as pessoas que não são especialistas digamos assim que tem pouco conhecimento então e nesse sentido o especialista corre o risco de se colocar como arrogante superior uma pessoa que enfim por ser especialista sonega ou nega né a sensibilidade porque muitas vezes você não é especialista mas você tem intuições tem sensibilidades tem 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 sabedoria naquilo que você está falando né mesmo que você não seja um estudioso né uma pessoa que se debruça de forma disciplinada etc sobre um assunto enfim mas nós precisamos de especialistas né em certos momentos nós precisamos de oportunistas em certos momentos os diplomatas são muito bem-vindos né sorte a gente ter um diplomata em certos momentos e sorte e que bom que a gente tenha muitas vezes na escola a escola por exemplo é um campo muito muito oportuno né para o desenvolvimento para o aparecimento de especialistas né o especialista nas disciplinas o especialista nas discussões naqueles diferentes aspectos e tal o quarto pois só um minutinho eu queria te interromper um pouquinho na sua sequência mas é uma coisa interessante professor que é o seguinte né tem um livro bem antigo lá no começo do século XX um livro brasileiro chamado Paulo Prado o livro é Retrato do Brasil sim ele tenta fazer buscar assim o perfil busca perfilar o brasileiro o Brasil né da onde é que a gente veio montar um retrato do nosso país e ele fala o seguinte a estratégia dele é ir lá no começo dos movimentos e fazer uma genealogia dessa nossa sociologia a partir do elemento português e mostrando que o português era oportunista olha e meu pai é descendente de português hein nossa ele tenta assim mostrar que aqueles que chegaram no Brasil né eram aventureiros né queriam realmente não tinham muito controle não seguiam muitas regras né queriam ganhar a oportunidade tipo eu tenho que resolver a minha vida em pouco tempo né então assim aqueles exploradores lá do começo da colônia né brasileira mas é uma coisa interessante o outro autor já no século XX no século XX também que é o Gilberto Freire talvez ele mostre o brasileiro como um diplomata é um cordial né um cordial até na questão do racismo né é verdade não o brasileiro não revela o racismo que ele tenta fazer né evitar o conflito então é uma coisa interessante né talvez né a gente esteja aí vendo na história do Brasil aí é verdade muito interessante a sua observação não é mesmo muito interessante de fato o brasileiro tem esse perfil de cordialidade que às vezes é bom e às vezes falseia a a o o pano de fundo da coisa não é mesmo às vezes você a gente é um uma pessoa é como que eu vou dizer racista mas se expressa de um jeito que aparentemente não é né ou é preconceituosa e se expressa de um jeito não que como se não fosse né e só situações assim dramáticas é que aparentam né o o verdadeiro a verdadeira face da gente né o depois o o o o então os primeiros três níveis são esses oportunista diplomata especialista o quarto nível que é muito valorizado é na sociedade é o que ele chama de realizador o empreendedor né é é aquela pessoa que dá ação né que trabalha em equipe que 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 entrega serviço né que responde as demandas do mercado que bate metas é aquela pessoa que na verdade o realizador é um bom gestor é um líder e ao mesmo tempo um bom gestor né cuida das coisas ele ele tem um controle da situação ele é um realizador ele é um realizador né o problema até que eu comentei isso eu tava vendo antes do começo aí da da nossa conversa o o vídeo dois é é é eu tava vendo o o a diferença lá que que eu comentei entre o gestor e o e o e o líder né o o realizador o a questão com o realizador é que como como ele fala muito bem né ele inibe o pensamento fora da caixa né às vezes o realizador ele fica tão tão ocupado tão tão focado na realização que ele né o você sabe muitas vezes é interessante viajar pensar possibilidades sonhar né pensar virtualidades né a escola é um bom lugar para viajar vamos dizer assim para se discutir para né ler coisas que de repente só pelo gosto de ler discutir enfim é brincar com ideias brincar com pensamentos e etc e o realizador ele é ansioso né ele 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 não gosta dessa dessa perda de tempo vamos dizer assim né desse ócio né dessa vagabundagem intelectual que 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 eu eu pelo menos prezo muito eu gosto desse sentido eu não sou um bom realizador mas o então mas então mas o líder realizador ele ele é muito importante em certos momentos né do processo social da da organização da vida ele 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 é fundamental ele é uma peça fundamental o o o o o o líder seguinte o tipo né o padrão seguinte que ele comenta é o do individualista né quem que é o individualista né é aquele líder né é o líder que que tá no é aquele líder que lidera sozinho né quer dizer eu que sei eu que acho eu que tenho o pensamento ele 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 fica no topo ele tem uma relação assimétrica com relação aos outros né ele muitas vezes ignora as regras ele 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 é individualista quer dizer eu sei eu faço eu eu não escuto e e e e e e muitas situações de risco né muitas situações de 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 a empresa por exemplo tá falindo ou em momentos da escola né a escola por exemplo hoje tá vivendo muitas situações dramáticas de mudanças né sim não implementa isso não faz projeto então as vezes o líder individualista ele 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 é interessante porque ele é usado ele tem muito autoconfiança ele ele se sente muito muito ele acha que ele que ele sabe que ele pode que ele pensa bem que ele tem que o né agora o líder individualista ele irrita ele é irritante ele ele desconsidera os colegas né ele ele desconsidera muitas vezes a instituição as leis você sabe a escola é uma instituição conservadora no melhor dos sentidos ela 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 preserva aquilo que a sociedade não pode esquecer ela cuida das crianças ela é um lugar de 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 memória mesmo no melhor dos sentidos né de cultivar memórias né e o individualista ele muitas vezes ignora processos ignora pessoas ele ele atropela né em certas situações isso é bom isso salva né quantas empresas né não foram salvas não são salvas e quantas escolas porque de repente apareceu aí um um secretário de educação um diretor né ou mesmo um professor que assumiu um risco e deu certo e salvou né por outro lado é enfim é complicado isso né o o nível seguinte né que seria o penúltimo portanto o o quase que o melhor de todos o sexto é o que ele chama de estrategista né um líder de fato é um bom estrategista né você sabe que o realizador domina procedimentos o estrategista domina estratégias né por exemplo voltando para a professora Magna Magna Soares né quais são as diferentes estratégias de leitura né como é que você desenvolve estratégias de leitura na tela estratégias de estudo no texto digital como é que você estuda um vídeo como é que você vê um vídeo uma, duas, três, quatro vezes como é que você transcreve a fala como é que você cria um fórum de discussão a partir de uma de uma conversa como é que você lê os textos sugeridos ou busca textos a ler enfim então como é que se a gente não criar estratégias de discussão de aprofundamento de comparação de reflexão de de crítica a gente fica muito submisso à informação passada às vezes de uma forma gostosa elegante né fácil de ver mas que fica muito reduzida àquele momento né você sabe esse é um problema da cultura digital ela as coisas podem acontecer muito rápido muito fácil e muito gostoso por outro lado o processo de aquisição do conhecimento ele é difícil ele é lento ele é moroso ele tem muitos vais e vens a gente esquece a gente erra a gente se confunde a gente enfim demora muitas vezes para para sacar certos invariantes do sistema abstrair certas regularidades é um processo lento lento do ponto de vista pessoal e inclusive do ponto de vista coletivo né e a cultura digital ela é rápida ela é bonita ela é elegante ela é sofisticada ela é cheia de recursos por outro lado se você não não tiver estratégias né de de apropriação de assimilação desses recursos tão fáceis tão elegantes tão bonitos tão variados né tão sedutores se eu posso dizer você fica correndo atrás do daquilo que e correndo atrás e nunca encontra então o estrategista ele 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 gera transformações pessoais e institucionais né ele tem visões ele tem iniciativas ele é pragmático né ele tem na verdade porque o que eu acho bacana né o Hulk o David Hulk ele 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 entendeu muito bem o que o que a G comenta né quer dizer a estratégia seguinte né beleza é esse mesmo as sete transformações da liderança né a estratégia seguinte ela ela incorpora elementos da estratégia anterior mas apresenta novas possibilidades então o estrategista ele 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 desafia né a a as hipóteses existentes ele gera transformações a curto e longo prazo né ele quem não gosta de um bom estrategista e quem não gosta de dominar diferentes e boas estratégias pra escrever pra ler pra trabalhar em equipe pra cuidar da saúde pra cuidar do corpo né e tanto assim que a a internet né ela 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 divulga estratégias nem sempre a gente segue né nem sempre a gente considera a gente lê gosta e esquece e e mais é porque de fato né são são a estratégia é um um ótimo jeito de você enfrentar um problema né e por último né é o alquimista o alquimista é esse líder raro que a história é é observa poucas vezes né que que é aquele que gera transformações sociais de alta escala e ele elegeu o Nelson Mandela como o o o exemplo mais significativo do do líder alquimista né o o Mandela que era é um homem que sofreu perseguições que foi preso muitos e muitos anos etc etc que foi capaz de 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 propor né de forma política e concreta né uma forma de convivência entre pretos e brancos na África do Sul né e fazer e tomando atitudes né concretas que né ele comenta por exemplo do Nelson Mandela num campo de num campo de não é de futebol mas um lá e vestindo uma camisa e uma camisa que era dos brancos e ele negro e tal e e isso isso gera né isso gera modelos e formas de enfrentamento né você vê o alquimista tem muito do realizador tem muito do individualista tem muito do estrategista tem muito do especialista tem muito do diplomata e tem muito do oportunista só que ele é um alquimista ou seja ele transforma metais não nobres em ouro né graças a sua pessoa a sua ação né ele ele é uma pessoa rara né e feliz da sociedade que pode ter um líder alquimista né seja no âmbito da política dos negócios da educação né é é eu eu conheço pouco mas eu diria por exemplo que na educação brasileira Paulo Freire talvez tenha sido um líder alquimista eu acho pelo que eu escuto dos meus colegas pelo que eu aprendo com eles é talvez ele tenha sido um líder alquimista no âmbito da educação é mas não sei não sei eu posso estar enganado mas eu acho que eu acho que ele foi e tivemos outros também né Anísio Teixeira né e é o Piaget por exemplo na no âmbito do seu trabalho ele foi um alquimista né você sabe o Piaget ele mostrou ele é um criador o inventor da epistemologia genética ele graças a Piaget e outros autores se descobriu que a criança não era um um adulto em miniatura não era uma pessoa que não falava que não via que então ele mostrou que a criança ela era um ser em desenvolvimento que tinha estágios estágios de desenvolvimento tinha quali características ela ela tinha uma tinha leitura de mundo ela tinha formas de pensar né ela era uma observadora atenta do mundo que ela vivia né ela outros autores mostravam que a criança pequena tinha sentimentos tinha fantasias né e então você é porque a humanidade sempre teve crianças mas as crianças eram ignoradas enquanto crianças as crianças elas eram as crianças não tinham direitos né e então você precisa de um líder intelectual um pesquisador um construtor de teoria pra que ele possa reverter um modo de pensar ele possa permitir a crítica de certas práticas que são injustas né haja liderança por isso que eu gostei que você tenha proposto ainda que na educação se fale pouco de liderança né que você tenha proposto esse tema porque de fato no mundo da educação da ciência né Einstein era um líder né ele ele foi um líder além de um grande cientista um grande teórico etc né então o 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 precisa dessas pessoas que fazem diferença e que transformam práticas sociais formas de pensar ou conceber no nosso caso por exemplo a criança e seus processos de desenvolvimento a enfim o seu sentimento as suas emoções ou a a sua o seu desenvolvimento cognitivo né e com isso você pode respeitar de respeitar nós temos é muito bacana isso você tem lideranças por exemplo líderes negros que de repente mostram né às vezes até pagando um preço alto uma injustiça que a sociedade pratica e que dá de barato que aquilo é natural é tudo bem e não é tudo bem né nós temos líderes feminino mulheres né é muito 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 bom a emergência de lideranças que fazem diferença né que denunciam coisas que mostram coisas né que que sabem né de repente propor transformações transformações às vezes seculares né que eram eram tomadas naturalizadas por nós né então é muito bonito isso é muito bonito isso e necessário né importante isso aí pessoal estamos aqui com o professor Lino de Macedo na 14ª semana Rede Pedagógica esse mini curso liderança e educação e você pode digitar sua pergunta aqui para o professor Lino pode clicar essa interrogação no canto inferior direito da sua tela de registrar sua pergunta que nós vamos passar aqui para o professor Lino muito interessante né a liderança que ele citou o Nelson Mandela temos também nos Estados Unidos eu recomendo que vocês aí que não conhecem bem a biografia dele que estudem Martin Luther King realmente foi um líder muito bem lembrado muito bem lembrado não é mesmo um líder realmente que fez uma transformação né de toda uma época sim e isso né o mundo todo acabou sentindo né os efeitos do trabalho né do movimento que foi feito nos Estados Unidos por Martin Luther King pagou com a própria vida né o Durkheim fala isso né as lideranças que vem romper estruturas em geral acabam sendo punidas e às vezes com a própria vida nós temos aí o exemplo de Sócrates temos o exemplo de Cristo né exatamente Martin Luther King John Kennedy nos Estados Unidos também então é importante nós conhecermos essas tipologias de lideranças que o professor Lino apontou aqui até recomendo que vocês revejam essa live compartilhem com os colegas com os amigos com as amigas porque realmente vai valer muito a pena e a palavra chave aqui pessoal nesse tema liderança como o professor Lino tem enfatizado é a palavra transformação perfeito por isso diz que o líder mais acabado é aquele líder que é capaz de promover transformações a começar por si mesmo né transformações para buscar para se aperfeiçoar e assim poder ajudar outras pessoas também a se transformarem para melhor lembrei aqui professor Lino estava falando até quero que você comente nós já tivemos aqui na rede pedagógica na semana da rede pedagógica por várias vezes conversamos horas aqui com o professor José Pacheco da escola da ponte que é um dos educadores né que nós podemos apontar como alquimista que fez uma transformação em Portugal o mundo todo no Brasil uma pessoa sensacional e uma coisa interessante que ele fala ele tem uma birra com aula aula né aula o que eu estou aqui sentado vocês estão aí ouvindo eu falo e vocês simplesmente escutam ele procura promover ações de aprendizagem em que o professor esse que eu quero esse é o ponto professor que eu quero que você comente o professor é o líder de um processo de aprendizagem mas o objetivo dele é sempre estar emancipando cada vez mais os seus alunos não é mesmo por meio de propostas criativas não é mesmo sem dúvida o o o tem um livro é chamado piagê essencial é em que eles tentam é até eu estou vendo o livro daqui é de essência de essência que é o piagê em que eles retomam várias partes da obra do piagê e tem um capítulo sobre educação né e e e a pergunta que eles fizeram é quais são os professores vamos dizer assim que que combinariam com as propostas de piagê e aí eles propuseram quatro tipos de professor né o primeiro professor e eles usaram metáforas você tem o Taos Paris Atenas e Eldorado Taos Paris Atenas e Eldorado são quatro metáforas que ilustrariam um professor inspirado na obra de piagê digamos assim o que que seria o Taos né o professor Taos é aquele que sabe propor tarefas que sabe instigar a atividade de aprendizagem de curiosidade de pesquisa discussão em grupos ou seja ele é um bom propositor de tarefas de desafios situações problemas que fazem os alunos pesquisarem pensarem discutirem elaborarem etc esse é o professor Taos o professor Paris né a metáfora é você lá tomando um vinho comendo queijo em em Paris né é aquele professor que promove a discussão que cria pontos de discussão mas ele se abstém ou seja porque de fato né se o professor fala muitas vezes ele tem razão né existe uma aí tem outro tema que é interessante de se discutir é a relação entre liderança e autoridade né porque como o professor tem autoridade se numa discussão ele intervém dando o seu ponto de vista é muitas vezes os alunos calam não se ele está falando enfim então o Paris esse professor que monta discussões propõe temas para ser discutido e ele ele é um bom mediador mas ele fica quieto né um um professor Sócrates é um professor que que pensa na frente dos alunos que que estuda que que não sabe que vai atrás né que é um professor que é o que que se expõe na frente dos alunos que reflete né que que medita ele não faz ele não faz exposições ele não dá show de erudição ele não impõe o seu ponto de vista ele discute ele pensa ele argumenta ele aprende né e o o quarto professor né é o dourado né é aquele professor que incessantemente busca sua formação investe na sua formação né que que e busca aquele lugar cheio de ouro né mas ele nunca alcança nesse sentido portanto é porque esse eu 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 sempre cito um caso de um de uma cunhada minha uma ótima professora ótima alfabetizadora e ela uma vez me contou uma ela fez um comentário que eu achei muito interessante ela diz assim olha eu tenho eu tenho cinco anos daqui cinco anos eu me aposento eu sou uma boa professora e de fato ela é uma excelente professora é uma excelente professora pra que que eu vou estudar esse tal construtivismo que vai criar uma série de complicação na minha vida se o meu jeito de alfabetizar funciona se dá tudo certo eu achei muito interessante a atitude dela né mas o professor é um estudante né nesse modelo de Eldorado ele é um estudante né é isso esse é o legado da história da escola né você não a gente não fica a vida inteira na escola estudar é para sempre frequentar a escola é é é ocasional vamos dizer assim em alguns anos da vida você frequenta regularmente a escola mas então são atitudes que caracterizam um professor eu achei interessante são modelos né você vê olha são quatro formas de liderança né você lidera propondo tarefas você lidera propondo discussões você lidera se expondo né se expondo para as pessoas e você lidera se mostrando um eterno aprendiz muito legal professor estou aqui com as perguntas já aqui que as pessoas mandaram vou te fazer a pergunta e é muito interessante essas tipologias a gente tem uma tipologia bem legal professor que é a tipologia do Weber já que nós falamos né de lógica da ação né de viagem no Weber no Max Weber aparece o que as tipologias de ação social ou seja as ações que se multiplicam né sim sim aí você tem essa ação tradicional é a ação que você citou aí agora né que a pessoa eu já faço da mesma forma eu quero continuar mais confortável eu já achei aqui a minha onda né claro vou seguir no mesmo ritmo né ação tradicional você tem a ação ética aquelas ações né que a pessoa tem que o sujeito tem que são governadas pela ética pelos valores e você tem também né uma coisa também bem interessante a ação afetiva que ela vem né sendo impulsionada pelas afetividades e tem a ação racional né a pessoa que compreende bem o próprio interesse isso é muito importante viu professor a pessoa que não sabe muito bem regular essa questão que você está trazendo aqui da lógica da ação ele não consegue compreender o próprio interesse aquela fase 1 de percepção né receber e depois interpretar ele compreende mal o próprio interesse aí o que acontece ele começa a praticar ações contraproducentes é verdade os americanos chamam de backfire né sim eu começo a agir contra os meus próprios interesse por que porque falhou não teve uma educação adequada porque foi manipulado esses oportunistas individualistas que você cita também aqui profissional sua exposição eles também são figuras demagogas muitas vezes né é mesmo que enrolam as pessoas a pessoa jura por Deus que está praticando ações que vão favorecê-la só que não essas ações vão favorecer só o oportunista o individualista não é mesmo professor é sim perfeito é exatamente isso exatamente por isso que é muito interessante a gente refletir sobre essas tipologias esses padrões de comportamento porque o que eu acho bacana no David Huck é que ele ele é otimista nesse sentido ele acha que a gente pode evoluir de um nível para o outro você pode tomar consciência do tipo de liderança que você está praticando e quem sabe buscar uma alternativa melhor mais adequada para aquela situação que está sendo está se apresentando né e isso é isso é albissareiro eu acho isso é bom é muito bom uma pergunta que apareceu aqui professor sim que eu achei bem interessante que é bem representativa também é a pergunta da Andréa Nascimento com dois S no final como formar um líder a partir de uma como deixa eu mudar aqui um pouquinho o que ela escreveu mas como ajudar uma criança tímida na escola a se tornar um líder é uma ótima pergunta porque de fato a timidez ela ela traz muitas dificuldades para uma criança né a criança tímida muitas vezes ela é deixada de lado ela ela tem dificuldade de tomar iniciativas né ela 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 evita situações né ela muitas vezes ela é confundida às vezes a gente confunde a timidez com medo com limitação a pessoa é apenas tímida ela não é ela não se expõe mas ela sabe né então há algumas estratégias que eu acho que pode ser interessantes né uma primeira coisa é respeitar o tímido né o tímido precisa ser observado precisa ser respeitado na sua timidez uma estratégia que pode ser interessante é pôr ele para trabalhar para fazer coisas junto com uma pessoa ou em situações em que a timidez não é algo negativo não é uma situação que pega mal vamos dizer assim né às vezes uma pessoa tímida para falar em público ela não é tímida para escrever ou às vezes uma pessoa que é tímida para discutir ou para assumir uma posição num grande grupo ela não é tímida para numa situação de intimidade de confiança ela expor a ideia etc etc ela é a estratégia de pôr a pessoa para correr pequenos riscos né o jogo por exemplo situações de jogo é jogo de tabuleiro ou esporte jogos intelectuais é uma boa situação para possibilitar que o tímido possa aparecer além da sua timidez porque o problema o problema não é da timidez a escola muitas vezes ontem a gente conversou um pouquinho isso com a Érica muitas vezes a escola destaca os nossos pontos fracos e uma lição do David Hook é que você tem que destacar aos pontos fortes né o líder ele é valorizado nos seus pontos fortes mesmo que sejam fortes para uma situação e não fortes para outra situação né então muitas vezes o que que essa o que que essa criança é além da sua timidez né como não reduzir a criança a sua timidez como criar situações em que a timidez não faça uma diferença tão significativa e que algo não tímido dessa criança possa emergir possa aparecer eu acho que se a gente for atento hoje felizmente a escola tem muitas dinâmicas e a aula nesse sentido tradicional né um professor falando e 40 alunos escutando né passivamente tomando nota subservientes aquilo que o professor está expondo né felizmente não é não tem tantas aulas desse jeito há muitas aulas com outros perfis com outras com outras o espaço da sala de aula tem tem mudado eu acho que a aula ao contrário do Pacheco eu gosto de aula eu não sou contra a aula não eu acho que a escola tem muita aula poderia ter talvez menos aula e mais outras formas de encontros de aprendizagem de discussão de conhecimento etc né mas eu gosto de aula pelo menos a aula que permite pensar discutir a aula dinâmica né eu gosto muito de contextos de oficinas né aula enfim outros formatos de aula né é é por exemplo né o a aula de 50 minutos na 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 tela ela 50 minutos é muito tempo hoje na tela né então você tem que criar jeitos de de diversificar porque nem todo mundo aguenta ficar 50 minutos assistindo enfim a situação atual mexeu muito mas enfim voltando que a pessoa a que a colega disse né é a timidez ela ela é algo a ser observado respeitado mas algo a ser criticado nesse sentido de é o tímido ele sofre ele ele evita oportunidades que que por causa da timidez ele se protege né de situações que muitas vezes não favorecem o seu desenvolvimento então é muito interessante a gente observar as pessoas tímidas porque às vezes na sala de aula você tem os tímidos e o oposto do tímido tímido aqueles que tomam mil iniciativas que são que a gente está presente em tudo que são falantes e que muitas vezes são exagerados vamos dizer assim nas suas expressões né é isso mesmo professor isso mesmo eu estava pensando aqui gente que a timidez né e o professor Lino sabe disso muito bem porque ele é doutor em psicologia a timidez é algo muito positivo né às vezes as pessoas tem algum tipo de dificuldade porque falta a timidez e a pessoa não sabe muito bem como se portar e acaba comendo ter excesso cometendo garfes né falando demais então uma dose de timidez é muito importante mas o professor né já destacou aqui uma das características um dos atributos do líder é comunicação então nós precisamos né desenvolver a nossa capacidade de comunicação e também ajudar os nossos alunos a desenvolver essa capacidade então a pergunta aqui professor eu e o Karine Lemos eu acho também que é uma pergunta bem interessante que tem a ver com isso ela pergunta o seguinte então liderança é ser participativo? é exatamente o líder ele ele convoca a comunidade ele mobiliza a comunidade ele motiva a comunidade a realizar alguma coisa a transformar alguma coisa né então uma das características do líder é convocar as pessoas mobilizar as pessoas né em favor de um movimento que tenha valor de transformação pode ser uma coisa pequena né vamos deixar a escola sem papelzinho no chão sei lá como é que você lidera um movimento de chão limpo essa escola né eu vi um vídeo japonês e eu fiquei encantado na educação infantil né as crianças é fazia parte das brincadeiras e das atividades rotineiras da escola a limpeza né o o o o final do ponto de vista da organização da sala da limpeza era tão igual quanto o começo porque as crianças recebiam uma sala limpa organizada bem cuidada etc e deixavam uma sala limpa bem cuidada então o meu exemplo é é simplório mas como é que você lidera por exemplo uma convoc as pessoas mobiliza as pessoas porque aí a gente volta no porque é uma coisa você ser autoritário né impositivo punir a pessoa porque ela não faz ou deixa de fazer aquilo outra coisa é você né esse é o poder da educação né é você motivar as pessoas é fazer as pessoas compreender que tais atitudes tais comportamentos são bons são bons para elas são bons para os outros são bons para tudo então o líder ele ele é participativo ele ele né é mesmo o líder individualista ele é individualista do ponto de vista de que ele está lá no alto mas as pessoas obedecem ele as pessoas escutam ele as pessoas as pessoas aceitam ser lideradas por ele né você tem por exemplo na na história na política nas guerras por exemplo certos líderes individualistas mas que milhões e milhões de pessoas né deram sua vida em favor daquilo que ele estava definindo como o melhor para o país etc mais importante então é agora há muitas formas de participação no nosso caso né eu prefiro uma participação democrática apoiada na compreensão na adesão né na adesão e não na na imposição na no autoritarismo na inibição das pessoas muito enfim muito bem pessoal estamos chegando aqui ao final dessa live aula aqui maravilhosa com o professor Lino de Mazedo que é doutor que é especializado em psicologia do desenvolvimento foi muito legal estar aqui com você professor muitas pessoas passaram aqui e falaram live maravilhosa live maravilhosa muito obrigado muito obrigado professor para a sua grande atuação aqui para a liderança que você é nessa comunidade aqui rede pedagógica onde nós estamos dissemeando todo mundo ser um líder né vamos levar ideias boas né e é interessante as pessoas não vão gente você quer economia que conta isso pra gente as pessoas não vão se engajar né em processos se não sentirem que vão levar alguma vantagem que vão ganhar alguma coisa que vão ter algum benefício né professor sim sem dúvida o líder e o líder alquimista é aquele que traz benefícios reais para as pessoas isso não é mesmo professor exatamente porque tem os líderes que trazem benefícios que são o tal do pão e circo né é verdade é verdade é mesmo ou seja a liderança promete e realiza uma transformação significativa seja para uma pessoa seja seja para um grupo de pessoas seja para o mundo né nós estamos nós estamos por exemplo falta para nós atualmente líderes mundiais né pessoas que é conseguem mobilizar o mundo em favor em favor da do melhor para o mundo é verdade em todos os seus sentidos e fica aparecendo professor de tudo isso que nós já ouvimos até agora de você de você também Oscar Motomura que se nós deixarmos a economia girar solta pois é se nós deixarmos as redes sociais girarem soltas nós vamos aniquilar né as nossas lideranças né é verdade é verdade aí a educação precisa né assumir o seu papel não é mesmo professor precisa precisa assumir o seu papel educacional né porque a educação nesse sentido ela 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 tem uma função disciplinar no melhor dos sentidos muito importante porque ela ajuda a criticar a escolher bem a a evitar o o valor negativo a favorecer o valor positivo né ela dá compreensão ela oferece estratégias né ela 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 busca o bem comum né e isso é muito precioso né e por isso que a liderança educacional faz diferença muito bem vamos fazer então pessoal nosso print aqui vou mostrar aqui o livro até pra quem chegou depois façam print e compartilhem nos stories pra difundir esse conhecimento se você achou que esse conhecimento aqui é válido beneficia as pessoas pessoas é algo útil compartilhe com as suas amigas com os seus amigos podem fazer o print tá pessoal dá pra inverter você pode fazer o print baixar a foto depois inverter a foto caso queira que a capa do livro vá né na posição correta que tá invertida aí é muito bem então professor e nós nos encontramos na próxima semana na rede pedagógica com certeza você se aceitar o nosso convite professor vai estar aqui porque vamos aprofundar essas discussões tá ok com muito prazer com muito gosto um abraço pra vocês e tudo de bom viu um abraço um bom semestre aí pra todos nós um bom semestre letivo obrigado um abraço um beijo obrigado professor tchau tchau pessoal esse grande querido Lino de Macedo né uma grande referência na educação brasileira e aqui na rede pedagógica ele que ministrou esse recurso maravilhoso liderança em educação eu pra mim fez muita diferença e pra você gente eu vou encerrando aqui essa live porque nós temos mais um encontro maravilhoso daqui a pouco com a professora Simone Lavorato batendo um papo acadêmico aqui com a Erika no minicurso psicologia da liderança vai ser bem bacana tá quem não se inscreveu ainda só ir em www.redepedagógica.com.br participe dos sorteios de livros vai ter muita coisa bacana tem esse prêmio aqui misterioso que eu não vou contar pra vocês o que é tem esses livros autografados do Pedro Bandeira e diversos diversos kits rede pedagógica com camisa livro do professor Celso Antunes e CD vamos agora lá então assistir a última videoaula do professor Lino de Macedo não é a última a gente tem mais duas videoaulas ainda mas vamos assistir agora a terceira então e nós voltamos aqui às 20h40 com Erika Radespiel e Simone Lavorado minicurso liderança a psicologia da liderança desculpa até mais pessoal abraço aqui olha pra Joana Dark abraço pra Cláudia 4454 pra Zenilda ponto Rodrigues ponto nove pra Lígia Sampaio X abraço também pra Josi Silva Vinicim 229 pra todos vocês tchau pessoal Tchau Tchau Tchau